Vamos falar de futebol agora porque o corumbaense volta a jogar amanhã aqui na cidade. É a volta do clube ao estádio Arthur Marinho depois de três anos. O placar no canto do estádio não marca gols oficiais há bastante tempo. Um dos suportes para o número até caiu. Desde 2020 o cenário mais comum no Arthur Marinho é esse, o quero-quero passeando pelo gramado. Mal sabia ele que essa folga acaba neste sábado. Já que o Carijó da Avenida vai voltar a atuar no palco da maior conquista do clube. Amanhã vai ser a primeira vez que o corumbaense vai jogar aqui no estádio Arthur Marinho depois de três anos parado. E para essa volta são esperados cerca de 3 mil torcedores para encher a arquibancada. Ingressos que podem ser encontrados na sede do clube e na bilheteria do estádio. Passou a semana inteira todo mundo cobrando os ingressos, já que a venda acontecesse com antecedência. Mas a gente tinha alguns entraves, a gente conseguiu colocar tudo em ordem, o estádio Arthur Marinho liberado para jogo. Então assim, a partir do momento que a gente coloca os ingressos à venda, hoje colocamos aqui a partir das nove, já tinha uma fila pronta, esperando para a compra dos ingressos. Isso é muito bacana. O clube tem 109 anos de fundação e a gente bateu no peito e falou, não, nós vamos voltar, nós vamos voltar e cada vez mais forte. Para voltar para o estadual, depois de todo esse tempo parado, foi preciso reestruturação. A gente vem trabalhando essa ideia há um tempo já. A gente sabe que o futebol profissional não é fácil de acontecer. Ele envolve muitas variáveis, uma delas era o Arthur Marinho. A gente procurou viabilizar, a gente procurou conversar bastante com patrocinadores. A gente procurou chegar realmente numa situação que a gente conseguisse retornar. O Corumbainse nunca entra para fazer resultado, o Corumbainse entra para ganhar. A gente vai atrás dos três pontos, a gente vai atrás de seguir em cima da tabela. Depois da vitória na estreia do campeonato, a confiança aumentou. E é com ela junto que o Corumbainse vai receber o Águia Negra neste sábado em busca de mais três pontos para subir na tabela. A bola rola a partir das seis horas da noite. Pelo menos o gramado do Arthur Marinho parece estar melhor do que o primeiro jogo, né gente? Olha só, os ingressos vão ser vendidos até uma hora da tarde de amanhã na sede do clube, que fica ali na Avenida General Rondon. Depois disso, a partir das quatro horas da tarde, as vendas vão ser apenas na bilheteria do estádio Arthur Marinho. Os valores são de R$ 15,00 para a arquibancada descoberta e R$ 25,00 para as cadeiras cobertas. Os valores são de R$ 15,00 para as cadeiras cobertas.